Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Felipe Lavina, aos 27 anos, pai de um menino de 9, era um retrato de juventude e vitalidade. Um jovem bem-sucedido que era sócio proprietário de duas academias, uma localizada em Mesquita e outra em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Brasil. Ele demonstrava sua paixão pela vida tanto no trabalho quanto no lazer. Seus interesses eram variados e ele adorava atividades radicais como surf, skate e rapel e tudo o que tivesse a ver com atividades físicas. O Felipe tinha um excelente relacionamento com seus pais e inclusive morava praticamente na mesma casa que eles. Ele ocupava ali o terceiro andar da casa, que tinha uma entrada independente. Ao lado do Felipe estava sua namorada, Ellen Cristina Cury Ferreira, uma jovem de 23 anos. Descrita por sua família como uma jovem tranquila e sem problemas, a Ellen tinha uma facilidade especial em se comunicar. As redes sociais do casal eram repletas de registros de viagens e momentos felizes compartilhados entre eles, confirmando o relato de Rita de Cássia da Silva, mãe do Felipe, sobre o bom relacionamento entre o casal. A Rita não só confiava na Ellen, como também a convidava frequentemente para compartilhar as refeições com a família. Infelizmente, a rotina desse jovem casal sofreu uma reviravolta trágica na madrugada de domingo, dia 26 de outubro de 2015. Às 4h15 da madrugada, o Felipe e a Ellen foram acordados na casa dele por três homens mascarados e armados. Os invasores já sabiam o que queriam e os nomes do casal. Eles estavam em busca de um cofre que havia no quarto do Felipe, onde, segundo informações que eles possuíam, haveria aproximadamente 300 mil reais. A Ellen, naquele momento, segundo ela, ficou paralisada de medo, quando os criminosos surgiram mascarados falando é morte para o casal, uma sentença que a fez temer imediatamente pela sua vida. Nesse momento, no andar de baixo, a mãe do Felipe também acordou assustada ao ouvir um barulho incomum vindo de cima. Ao espionar por uma fresta da sacada de seu quarto, ela avistou logo acima um homem encapuzado e imediatamente alertou seu esposo, Wilson Machado Lavina. Assustados, os pais do Felipe permaneceram em seu quarto, tentando entender o que acontecia acima deles. Como a quantia encontrada no cofre do Felipe não passava de 10 mil reais, valor que ele usaria para pagar os funcionários das suas academias, os criminosos pegaram um Fiat Punto que estava na garagem e que pertencia ao irmão do Felipe, forçaram o casal a entrar no carro e saíram em fuga. Os bandidos não se limitaram a apenas o dinheiro que estava no cofre, eles também levaram roupas, celulares e outros eletrônicos. Foram colocadas vendas nos olhos do Felipe e da Ellen e após percorrerem diversas ruas, os sequestrantes mandaram o Felipe vendado e vestindo somente uma cueca, descer do carro e ficar de costas. No instante seguinte, a Ellen ouviria disparos. O Felipe foi executado com três tiros na cabeça. Esse crime covarde ocorreu não em um dia qualquer, mas no dia do aniversário de seu filho, que completava nove anos. Em seguida, de acordo com a própria Ellen, os criminosos lhe deram coronhadas e ameaçaram a tear fogo no carro com ela dentro. Após percorrer em mais algumas ruas, ela foi deixada em um lugar não muito longe de onde o Felipe havia acabado de ser executado. Desse lugar, ela correu então e buscou refúgio em uma padaria e ligou para o seu pai. Em seguida, a Ellen teria feito contato com a família do Felipe, narrando o que havia acabado de acontecer. Gilva Feitosa, a sogra do irmão do Felipe, foi uma das primeiras pessoas da família a chegar. Chegando lá, ela avistou o corpo do Felipe no chão, enquanto a Ellen estava sentada na calçada do lado oposto da rua. A Ellen, ao vê-la, levantou-se e se aproximou dela. A Gilva perguntou o que aconteceu com eles e a Ellen, chorando copiosamente, disse que tentou impedir e implorou para que não machucassem o Felipe. A Gilva a acolheu, embora tenha estranhado, encontrá-la sentada do outro lado da rua e não próxima ao Felipe. Em seu depoimento à polícia, a Ellen disse que os assaltantes tinham um conhecimento íntimo da casa do Felipe, sabendo não apenas a disposição da residência, mas também sobre a existência do cofre. Esse fato sugeria que o crime poderia ter sido planejado e que talvez houvesse alguém próximo ao Felipe envolvido em tudo isso. Outra informação importante para os investigadores era que não haviam sinais de arrombamento na casa. A polícia começou a considerar que a porta poderia ter sido deixada destrancada propositalmente ou não, o que teria facilitado o acesso dos criminosos. Vários familiares foram chamados para depor e o cofre do Felipe foi encaminhado para exames necroscópicos. Enquanto a equipe de peritos realizava a análise no local do crime, os investigadores buscavam por pistas e testemunhas. Logo, a notícia da execução do Felipe se espalhou e ganhou o noticiário do país inteiro. Na manhã de segunda-feira, ele foi enterrado em um cemitério em Mesquita, sob forte comoção da família, amigos e alunos das academias do jovem. A Ellen esteve presente também no funeral, consolou e foi consolada por muitas pessoas. Um ou outro familiar do Felipe, entretanto, manteve certa desconfiança sobre a Ellen nesse momento. Isso porque, em alguns momentos, ela não parecia estar muito abalada com a situação e também porque estava muito bem arrumada, com maquiagem e cabelos feitos. Alguns acharam que não seria ocasião para encontrar tempo para se produzir. Inconsolável, a Rita, mãe do Felipe, queria respostas e justiça por aquele ato brutal. No depoimento que a Ellen deu aos policiais e que também revelou aos familiares do Felipe, havia um ponto que acabou gerando dúvida e atraiu a atenção. Ela afirmou que teria sido agredida com duas coronhadas naquela noite, mas nem os policiais e nem familiares perceberam qualquer marca ou hematoma em seu rosto ou cabeça que pudesse confirmar a sua versão. Em um desdobramento importante para as investigações, uma semana após o crime, um jovem de 17 anos que já possuía passagens pela polícia foi apreendido acusado de participação no crime que levou à vida do Felipe. Conforme relato do rapaz, haviam outros três participantes no crime, porém, eles teriam sido mortos por traficantes que haviam se irritado com a intensa atenção midiática e a consequente presença policial no bairro controlado por eles. O pai do rapaz, temendo também pela vida do filho, decidiu colaborar e levar ele à delegacia para contar o que sabia. Uma vez sob custódia, o rapaz relatou sua participação no crime. Segundo ele, sua responsabilidade era apenas vigiar a casa do Felipe e que ele teria apenas assistido tudo o que aconteceu. Além de contar tudo sobre a violência que o Felipe passou naquela noite, o rapaz deu uma informação que mudaria completamente o rumo das investigações e chocaria a todos. Segundo ele, seria a Ellen quem tinha encomendado a morte do Felipe. O rapaz afirmou que alguns dias antes do crime, a Ellen teria procurado um dos criminosos envolvidos, chamado Semente, e combinado com ele o latrocínio do Felipe. E ainda com a ajuda dela, eles teriam encontrado todas as portas da casa abertas. Com base nessas novas informações, na noite de quinta-feira, dia 12 de novembro, a namorada do Felipe foi presa após comparecer à delegacia para prestar um novo depoimento. Os policiais estavam convencidos da participação da Ellen no assassinato do seu namorado e que provavelmente a motivação seria de ordem financeira para ficar com aqueles 300 mil reais que ela imaginava que teria ali dentro do cofre dele. O que inicialmente parecia ser apenas um homicídio, agora se revela como um crime meticulosamente orquestrado. Ellen não só planejou, como também executou. Estamos diante de um caso típico onde um parceiro vê a oportunidade de herdar todos os bens após a morte do outro, declarou o delegado. A polícia civil confirmou que dois dos criminosos haviam sido mortos por dívidas de drogas e represálias, dentre os quais aquele que tirou a vida do Felipe, conhecido como semente. E um terceiro estaria vivo e permanecia desaparecido. Entretanto, alguns dias mais tarde, em 16 de novembro, as autoridades prenderam aquele que estava desaparecido, Luíde Cirino dos Santos, de 20 anos. Embora tenha admitido seu envolvimento, tendo dirigido o veículo utilizado no sequestro, o homem afirmou desconhecer qualquer ligação da Ellen ao crime, contrariando a versão apresentada antes pelo jovem. Para a mãe do Felipe, Rita de Cássia, a dor da perda do filho foi amplificada pela suspeita da polícia de que a Ellen pudesse estar envolvida em tudo. Ele estava feliz com ela. Foi muito triste quando soube que ela estava presa. É uma pessoa que estava no meio da gente. Lamentou ela. A Ellen acabou sendo liberada dias depois e retornou à casa de sua família, permanecendo reclusa por alguns dias. Suas amigas, tentando levantar seu ânimo, a convidaram para um dia na praia. Convite este que ela aceitou. Fotos da Ellen sorridente à beira-mar acabaram sendo compartilhadas nas redes sociais. Essas imagens, somadas ao fato de ela estar em liberdade e aproveitando a praia, indignaram os familiares do Felipe. Ela parecia viver como se nada tivesse acontecido. Contudo, um mês após a sua soltura, tanto a Ellen quanto o Luíde, que também tinha sido liberado, foram novamente detidos. Um novo mandado de prisão alegava que ambos poderiam ser uma ameaça à família do Felipe. A Ellen, no entanto, alegou nunca ter se aproximado da residência deles. Após passar aproximadamente quatro meses presa, a Ellen foi novamente liberada em 25 de maio de 2016, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidir por dois votos a um que ela poderia esperar o julgamento em liberdade. Em uma quarta-feira, 19 de julho de 2017, um ano e nove meses após o assassinato do Felipe, a Ellen foi julgada e condenada a 30 anos de prisão por ser considerada a mandante do latrocínio de seu namorado. A sentença destacou que a Ellen, aproveitando-se da confiança do Felipe, facilitou a entrada dos executores em sua casa, arquitetando o crime com frieza. A Ellen, que já aguardava pela sentença em liberdade, poderia permanecer em liberdade enquanto recorria da decisão. Já Luíde, um dos cúmplices, também foi condenado e recebeu uma pena de 20 anos de reclusão em regime fechado. Uma família ficou então com uma certidão de óbito, um filho ficou sem pai. A família do Felipe comemorou a condenação da Ellen, no entanto, com ela permanecendo em liberdade durante seu recurso, eles não ficaram, é claro, completamente satisfeitos. O delegado, o promotor público, a juíza e a família do Felipe, todos são convictos em afirmar a culpa e a premeditação dela. Em contrapartida, a única prova que sustentou toda essa convicção e condenação foi a palavra de um menor de idade que já possuía passagens pela polícia. E isso, é claro, levanta contrapontos que faz com que algumas pessoas realmente acreditem na inocência da Ellen. É claro que um pouco do comportamento dela após tudo o que aconteceu é bastante suspeito. Ela parecia muito tranquila e sorridente para uma pessoa que tinha acabado de passar por um trauma tão grande e ter visto ali o namorado que ela supostamente amava ser executado na sua frente. Mas falando juridicamente, tendo a polícia reunido somente uma prova frágil, sem qualquer real evidência da comunicação da Ellen com os criminosos, ela conseguirá reverter sua situação e conseguir a absolvição frente à sua alegada inocência? Desde a condenação, não se teve mais notícias da Ellen. Aparentemente, ela segue aí aguardando o desenrolar do processo em liberdade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.